A CIDADÃO NENGRUANE DES LOCO HOSIDILI VIAZEM BA NUNURA, MALIANA, MUNICÍPIO BOBANARU, O OBJETIVO ATU FUTE SE SAN HIRAKNEM. MABE BANHIRAMAITOIHA LOES, EQUIPA PATRULHAMENTO UPMI HALAPASA REVISTE A FRONTEIRA VATU BORO LOES, MUNICÍPIO LIQUESA, DETETA NO PRENDA SE SAN HIRAKNEM. SE SAN HIRAKNEM KOMPOSTU AI FUNAN ANGLONEMA LIMEN LU RESIN, SIGARU ELA MASU LIMA, SIGARU TROY, KORMETANG MASU IDA, SIGARU BULS MASU IDA, SIGARU SKORPION MASU IDA, SIGARU SURYA 12 MASU IDA, MANU RIKU LOVBEAT HAT, AIMURUK AI FUNAN MASA KIKNEN, NO BOMBA RECA AI FUNAN. SE SAN HIRAKNEM TRANSPORTA HOKARETA MARKA TOYOTA FILDER HON NUMERO SAPA MATRIKULA AIDA RUA TOLU HATOLU. AS O CIDADAM NEMURANE HO INICIAL MAKANEÇAN FNUE NO LIAAM. BARRADAM MOS AUTO ESTOP IA PARTI LOES NEVA PARTI LOES I I ORCHEG MOS LIEU SITININI AUTO ESTOP IA NEITAN CONSETIO CAPTURA FALE DE CIDADAM NEMURUAS ME VEM MA CHAL LA TRANSACÃO ILLEGAL LIEU SIT FRONTERA TRESTRA Nós conseguimos ir às 3 horas de madrugada e ir na rua mais idil. Nós temos a transição ilegal e a parte do Núnor Maliana. Se ele consegue a fortissão de se levar, se ele é mais livre de luz. Como em luz, nós temos a marítima e a auto-stop. Nós conseguimos ir até a carreira de MNN. Lourdes Sambal, mas nós estamos em portão ilegal. Nós estamos em portão ilegal, nós temos a marítima e a marítima, a captura e a luz. Nós estamos pensando que é por volta de 10h30, 10h30, a carreira de MNNN. A carreira de MNNNNNNN, estamos em outpostos e, por volta, vamos lá. Sanz Hirakne UPM, hala autoentrega da investigação com mando do PNT, do município Likisá, onde continua o processo pelo Ministério Público, tirar lei nebevigora e Timor-Leste. Suspeito na rua, considera cometer crime, desobedência pela cerca sanitária, estado emergente no crime contra o bando do Código Penal no Código Processo Penal Timor-Leste. Clementino Maya, ZMN